Fala torcedor Tricolor, o Salto Leão chegando para acompanhar o Rei Leão do Brasil Nesse clássico rei, né? Fortaleza e o time do canal Tricolor em busca da primeira vitória Tricolor em busca dos primeiros três pontos no campeonato Precisamos mais do que nunca vencer E a torcida do Fortaleza veio apoiar o Tricolor de Aço A movimentação já grande aqui em torno do estádio Muito engarrafamento aqui nas avenidas em torno do Castelão Mas estamos chegando, chegando para mostrar a festa A movimentação do torcedor Tricolor Hoje tem mosaico na arquibancada E muita expectativa, muita esperança Da gente conseguir aí essa vitória em cima do time do canal Então vem com a gente, já curte, compartilha nossos vídeos Se inscreve no canal Salto Leão Aqui tem de tudo do Fortaleza Vem com a gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera Tricolor chegando de montão No Castelhão Muita festa VAB hoje na bancada As torcidas organizadas Toda presente A Tuf Foi anúncio de fazer muita festa É a torcida Tricolor Chegando de com força no Castelhão Pra incentivar o Rei Leão do Brasil E o Salto Leão presente A organização da Polícia Militar Pra evitar qualquer tumulto, qualquer confusão Galera aqui nos espetinhos Muita gente já na fila ali Pra poder entrar no estádio Fazendo uma festa aqui já Antes de entrar Na Arena Leão 1918 Vem com a gente Vem com a gente Cat winni Jovem Peraí Vai Obrigado. 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 Obrigado.